Quando a gente fala que o Natal já chegou aqui no Arte Brasil, você fala Rita Maria, mas nós estamos aí no comecinho, no final de outubro, né? Tá chegando novembro e já tem Natal? Tem sim, senhor! E quem traz aqui pra nós, a Márcia Caires, essa ideia de você transformar os símbolos do Natal em peças lindíssimas com a técnica do Pet Richelieu. Eu amei! As peças, ela trouxe várias peças, a que ela vai fazer hoje é a da vela, né, Márcia? Isso, a vela de Natal. Então me dá meu beijo aqui, porque a gente hoje só correu, hein? Hoje foi correria, né? É, hoje só correria. A todo vapor. Então, são vários motivos. É novidade, né? Eu tô trazendo antes, porque muita gente faz pra vender, pra presentear, então tem que fazer antes, porque quando chegar no Natal tem que estar tudo pronto, né, Rita? Com certeza. E esses trabalhos realmente dão um resultado muito bom. Vou mostrar pra vocês a que eu vou fazer hoje, porém as outras réguas é tudo muito bem explicativa, elas são, né, auto-explicativa, como essa que eu vou te mostrar. Vem na frente uma toalha, sugestão de como que eu fiz. No verso aqui, tudo que eu falo aqui no programa vai estar escrito. Então, se você esqueceu qualquer detalhe, você vai ler aqui, com certeza você vai se achar. Todo o passo a passo tá aí. Tá tudo aqui. Vem o modelo do trabalho que a gente vai fazer, né? Vem junto. E aqui na parte de trás, deixa eu mostrar, também vem outras posições da toalha, que você pode ver os detalhes, né? Na hora da montagem é sempre bom a gente dar uma olhada pra ter ideia como que foi montado. Apesar de que eu montei desse jeito, mas cada um vai usar a sua criatividade. Se quiser mudar, a régua dá essa chance de você criar outros motivos, de outras maneiras. Aí vem a régua também. Ela vem com os furos pra você sempre guardar num fichário, deixar suas réguas bem organizadinhas, né? E a facilidade que é. Vamos mostrar, Rita? Eu achei lindo demais. O interessante é que a pessoa não precisa ter medo. Ai, mas será que eu vou saber como montar? Vem prontinho. Aqui, olha, vem o esquema aqui, ó, prontinho. Além da receita, além das sugestões, etc. Então, você pode montar até aqui em cima, mais ou menos. Ah, vai ficar assim. Dá certinho, né, Márcia? Tá certo. Uma outra dica que eu dou é assim, é um tema de Natal. Mas e quando chegar o comecinho do ano, que o Natal já foi, né? O que eu vou ficar com a régua guardada o ano todo de novo? Nada disso. Você vai poder usar o mesmo arabesco, as folhas. E no lugar, por exemplo, da vela, você coloca uma flor. Uma flor. Uma flor diferente, pronto. Você usa a tua régua de Natal pra outros temas, assim, que você vai usar pro ano todo. Ah, com certeza. Então, quer dizer, vai a sua imaginação. Pode misturar, como são várias réguas, agora tá lançamento a de Natal, mas você pode misturar, né, as flores, os arabescos. Tira a flor vermelha, coloca uma flor amarela, pronto, você já mudou, é verdade. Essa, Márcia, é demais. Gostei da ideia. É porque a gente tem que mexer muito com a criatividade, né? Então, é meu trabalho, eu lido muito com essa parte da criatividade. Então, é gostoso passar pra vocês o desenho de uma flor, de uma régua, você joga na outra, pronto. Você já criou um modelo diferente. É bem legal isso. Olha como que eu fiz. Então, sempre, né, eu uso o termocolante decore fix, porque com ele você não precisa casear. E quando você faz um trabalho de pet richelier, que ele é bem vazado, bem recortado, se você casear, vai ficar um trabalho pesado. Mesmo que você goste do caseado, no richelier é melhor você não casear. Que é pra dar leveza no trabalho. Então, sempre eu uso o decore fix, que ele é bem resistente mesmo à lavagem. E dá pra até lavar. Na máquina? Na máquina. Hoje em dia, o pessoal não tem muito tempo, né? Dá pra lavar. Não, pode lavar na máquina, ele fica muito resistente. É só respeitar aí as orientações da Decorarte. A maneira de se colar. Mas aí, no finalzinho do meu trabalho, eu já vou passar isso também pra vocês. A régua vem bem facinho. Eu só vou começar, porque eu já trouxe ela pronta, ela arriscada. Mas só assim, um pedaço, só pra vocês verem a facilidade que é arriscar com a régua, né? Olha, eu pus até aqui em cima. Mas olha, é facinho. A caneta pega muito bem no termocolante e você vai passar todos os desenhinhos pro termocolante. Direto no termocolante. Não é no papel, é direto no termocolante. Feito isso, eu vou fazer o recorte conforme a cor do tecido. Por exemplo, eu desenhei a vela, eu corto a vela que eu vou colocar no tecido branco. A folha no tecido verde. E assim por diante, olha. Velinha. Vou fazer um. Venho aqui no tecido branco, sempre no avesso. Olha, posiciono aqui. Com papel protetor, eu coloco em cima, olha, só pra passar o ferro. E venho aqui com o ferro bem quente. Pra derreter o termocolante e ficar no tecido. Já tá pronto. Já tá pronto, olha. Aí assim eu fiz com todas as pecinhas do meu trabalho. Passando. Agora eu vou vir recortando. E vai ficar dessa maneira, olha, recortadinho. Eu fiz até os detalhes, porque agora no avesso, quando eu colocar aqui, vai ficar aparecendo. Então eu nem preciso saber desenhar. Eu já vou seguir o risco. Ou se não, eu venho com a régua. Então quando você fez a marcação no termocolante, quando passou pro tecido, fica uma sombra aqui. Que fica fácil aí pra você riscar. Isso mesmo. Fica fácil. Caso fosse um tecido escuro, que não dê pra ver, é só colocar a régua em cima e voltar a desenhar esses detalhes. Que a régua vem todos os detalhes, né? Inclusive tem uma canetinha pra tecido escuro, né? Tem. Que você marca. Isso, a cor, a canetinha branca. Hum. Olha, gente, como que vai ficar. Então todas as partes do meu trabalho ficam assim. Olha, eu fiz três cerejinhas. Não é cerejinha, né? As evinhas. As evinhas. Essas três. As folhas. E a vela. E a vela. E o arabesco. Ah, esse arabesco você escolheu uma cor tão linda. Você viu que chique. Agora, Rita, como que eu monto pra ficar isso? Eu vou voltar naquele papel. Cadê o papel? Isso. Aquele papel que eu usei como proteção. E eu vou virar do avesso, do outro lado, que é o lado do brilho. Vou vir com aquele desenho que mostra como que eu posiciono pra isso. Que tem esse desenho aqui, olha. Mostrando como que eu vou posicionar. Eu coloco aqui na minha frente e aqui em cima eu vou montando, olhando ali. Eu vou fazer ele ficar igualzinho, olha. Gente, eu não tenho o que errar. Coloco aqui, olha. E vou pondo os azevinhos. Isso, né, Rita? Azevinhas. Azevinhas. Ai, que bonito que ficou. Olha isso. Você arruma assim. Gostou, é assim, tá bom? Isso. Aí põe. Aí eu venho com o ferro pra grudar os tecidos um no outro aqui. Como essa parte aqui não cola, não gruda, então eu tenho como vir aqui e tirar o meu trabalho já montadinho. Olha. Todas as réguas vêm com essa facilidade. Então, qualquer um pode pegar uma régua de pé de Richelieu e sair fazendo aqui, porque é muito fácil. E olha, ela mostrou o desenho da vela e a montagem como você deve fazer, né? A montagem de cada um desses desenhos. Desenhos, mas não tem só vela, não. E como é novidade, é claro, a Márcia Caires e a Veterina do Artesanato já pensaram em outros motivos incríveis pro Natal. E olha só, são quatro réguas pra você fazer pé de Richelieu do jeito que a sua criatividade mandar. Nós hoje estamos fazendo a vela, mas tem outros motivos. Tem a flor de Natal, tem a 1 e a 2 e ainda tem os sinos de Natal. São lindos cada um dos modelos. Nós vamos mostrar aqui as peças já prontas pra você ter uma noção, olha. Então, aqui a flor 2, a flor 1 e esse aqui é o sino. E você vai criar centros de mesa, lugar americano, toalhas. Até se você quiser fazer uma toalha de banquete toda com o pé de Richelieu, você faz. E olha, vamos ganhar dinheiro, gente, trabalhando com material de qualidade. É essa a preocupação da Decorarte em parceria aí com a vitrine do artesanato. Então, cada modelo de régua vai acompanhar o passo a passo, como nós mostramos, toda a descrição do trabalho e ainda sugestões de como você deve usar e até mesmo já a peça pronta, como vai ficar cada um dos motivos pra você fazer a composição. E ainda nesse kit tem dois termocolantes, tá? Que já vem assim no pacotinho, são os termocolantes Decorifix. Então, ligue agora. Pegue essa novidade e já comece a produzir temas aí pro Natal com várias ideias, panos de copa, até toalha de mesa, né? O que você quiser, 0800 200 6555 ou vitrine do artesanato ponto com ponto BR. E, Marcia, nós vamos continuar aqui o nosso artesanato de hoje em clima de Natal, mas só depois do intervalo. Hoje o Arte Brasil tem aí a companhia de Márcia Caires, trazendo a novidade da Decorarte, que são aí as réguas com temas natalinos pra você fazer aí o pet richelier. E a Decorarte Apliques, ela está há mais de 10 anos no mercado com produtos de fácil manuseio e de uma qualidade, gente, incrível. Quem conhece, quem já usa, sabe do que eu estou falando. Inclusive, a canetinha que daqui a pouquinho a Márcia vai usar, essas são as canetinhas que você pode lavar a peça, que não vai desbotar, não vai manchar, porque ela tem uma qualidade incrível. Além de duas pontas, uma grossa e uma fina, que você vai fazer tanto trabalhos mais delicados, quanto de preenchimento e sombreamento. E além dessas 24 cores das canetinhas com ponta dupla, ainda tem a branca, que você usa nos tecidos escuros, ou a Lave e Apague, que tem aí uma ponta única. Lavou, apagou. Então você pode riscar o que você quiser, que não vai aparecer depois no seu trabalho, depois de pronto. Ainda tem os termocolantes. O termocolante Decorifiques, o definitivo, ele está sempre assim nessa embalagem do pacotinho. É assim que você vai encontrar aí o seu termocolante. E esse termocolante da, o Decorifix, ele dispensa o caseado, é resistente à lavagem, deixa aí os seus trabalhos de pet-apliquê macios e com um acabamento incrível. E, claro, tem outros produtos da Decorart, que vale a pena você ter aí no seu ateliê e fazer trabalhos lindíssimos com canetinha ou mesmo com o pet-apliquê, que são as sacolas em algodão. São sacolas ecológicas e tem dois tamanhos. Tem ainda os panos de copa, tanto lisos quanto riscados. A régua nuvem, tá? A régua nuvem, que é um sucesso aí para quem faz pintura. E tem os cadernos de riscos da artesã Marcia Caires, com diversos motivos, em vários tamanhos, para você fazer vários trabalhos, é claro. E não pode faltar de jeito nenhum nos produtos da Decorart, as réguas para pet-richilier, inclusive a novidade aí com Natal, que é lançamento. Então, se a sua cidade ainda não tem produtos Decorart, solicite ao logista que entre em contato. 11, é o DDD, 29519199. E agora tem a novidade do WhatsApp, também da Decorart. Registre aí no seu celular. 11-97-649-8682. Vou repetir. 11-97-9, que é mais fácil falar assim, né? 9-7-649-8682. E você pode ainda conhecer os produtos da Decorart acessando o site decorartaflix.com.br. E aí vai ter a qualidade lá em casa, daquilo que você ensina aqui, não é? Isso. E se querem falar comigo também pelo WhatsApp, tira dúvida, pode mandar essas perguntas, que eu estou lá para responder também. Uhul! Agora ela ajuda vocês diretamente pelo WhatsApp. É mais fácil, né? Dá uma olhada, gente. Então, tinha ficado dessa maneira. Agora a gente vai posicionar na toalha. Eu vou repetir essa parte aqui quantas vezes forem necessários para o tamanho da toalha que eu vou fazer, tá? Então, você que vai definir o tamanho. Eu trouxe aqui, sempre eu gosto de trazer uma toalha já bem... uma parte começada, outra para fazer aqui com vocês, para vocês verem como que eu monto. Eu uso esse tecido aqui, Oxford. Você pode usar tanto ele, que é sintético, como o tecido de algodão, o que você preferir. Eu sempre coloco um tecido maior, do tamanho da toalha que eu quero, e vou posicionando o meu trabalho. Veja bem, a régua tem o arabesco, as folhas, tem todo o complemento. Eu não quis fazer todos os motivos com a vela. Eu queria mudar um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, um eu coloquei a vela, no outro eu só coloquei o arabesco, olha, com uma frutinha e fui intercalando desse jeito. Você vai fazer... Deu uma aerada, né? É, você vai fazer do jeito que você gostar. Você pode pôr sim a vela em todos os motivos. O que eu estava dizendo naquela hora, Rita, que passando o Natal, você pode diversificar a sua régua colocando o arabesco, olha, e com uma flor diferente aqui, pronto, você criou um motivo diferente em cima da mesma régua, né? Gostei. Então, aqui eu fui intercalando só com o arabesco. Eu sempre posiciono, eu vou colocar essa toalha em cima de uma mesa inteirinha pra você ver se ficou torto, se não ficou, né? Então, você vai montando um do ladinho do outro, sempre sobrepondo, pra nunca ficar um espacinho. Se fica esse espacinho, o tecido de baixo vai desfiar. Então, eu tenho que estar sempre sobrepondo, olha. Na hora que você for sobrepondo um no outro, nunca deixe um mais pra baixo, o outro mais pra cima. Isso é, deixa eu mostrar lá de cá, né? Isso é bem importante, a estética da tua toalha. Um mais pra baixo, outro mais pra cima. Não, você vai posicionar pra que todas as junções deles ficam bem parecidas, tá? Posicionei desse jeito. Tá certinho. Venho passando o ferro, pra não sair do lugar. Se ficou bom, eu vou colar. Então, aquela maneirinha que tem, né? O jeitinho de você colar, pra realmente ficar bem resistente. Coloca lá o papel novamente. Só num pedacinho da sua toalha, você deixa 15 segundos o ferro parado, vira o do avesso, deixa o 15 segundos no avesso também. Esfriou, eu vou tentar arrancar, ele não pode sair. Se ele não saiu, eu sei que os 15 segundos pra aquele trabalho ficou bom. Agora, eu tentei arrancar, ele quis sair, eu vou deixar mais tempo o ferro, sempre calculando o tempo. Se eu deixei 15, eu vou deixar mais tempo, eu vou deixar 20 de cada lado, tá? Se com 20 segundos ficou ótimo, esfriou, não sai de jeito nenhum, então é com 20 segundos. Você vai variar, porque como a gente pode estar variando de tecido, nunca é o mesmo tempo. Se eu for usando um tecido grosso... Não precisa ser só tecido sintético, por exemplo, porque o Oxford é sintético. Não precisa ser só esse. Pode ser no algodão também. Pode ser no algodão. Qualquer tipo de tecido. Esse eu já fiz em camiseta, inclusive, aqui no Arte Brasil, né? Que é algodão. A malha, geralmente, é algodão. E por mudar de tecido, você vai ter a liberdade de falar, eu vou colar num tecido mais grosso. Então, com certeza, você vai precisar de mais tempo o ferro em cima. Sempre faça seu teste. Tem que tentar arrancar, e ele não pode sair. Se ele não saiu, você pode lavar à vontade, que não vai sair mesmo. Bom, feito isso, você vai vir recortando, né? Sempre na hora de recortar, você com uma tesoura bem amoladinha, você sempre recorta, tirando um pedacinho do tecido colado, porque é dessa maneira que o tecido de baixo não desfia mesmo. Você faz toda a voltinha. Essa parte do meio furam, olha, e vem com a tesoura. Aqui eu tô com uma tesoura grande, eu gosto da tesoura grande, porque eu acho que rende bem, mas se você preferir uma tesourinha pequenininha, também. De recorte até mesmo pro burro rechilier, né? Verdade, né? Que é... Às vezes a pessoa tem mais facilidade, você vai fazer do seu jeito. Olha, vai ficar desse jeito. Então, tem tanto por dentro, quanto por fora, sempre tem que tirar um... Um pouquinho, né? Vou mostrar aqui como que vai ficar. Olha, deixa eu mostrar uma recortada aqui, ó. Então, você recorta, vai ficar desse jeito. Aí, eu vou vir fazendo todo o contorno com a canetinha. Aqui, no caso, eu usei a preta. Você pode usar tom sobre tom, porque a variedade das canetas vai te deixar você poder fazer assim, tom sobre tom. Lembrando sempre que o nome é canetinha. Tá? Eu aqui, que é pra você não se confundir na hora da compra, que é essa canetinha que a gente garante. É um produto da Decorarte Apliques, olha. Nunca esqueça de olhar, tá? Na hora da compra. Então, você vem fazendo todo o contorno com a canetinha. A canetinha, então, não borra. E eu tô vendo aqui a sombra, né? Que ficou o desenho. Mas, se você tiver dificuldade, é só colocar a régua em cima novamente, que você vai fazer todo o contorno facinho, olha. Desse jeito. A gente tá correndo um pouquinho por causa do tempo. Então, quando chegar, depois que você fizer o contorno, você vai pintando, olha. Por exemplo, vou usar a ponta grossa. A canetinha sempre tem as duas pontas. Eu usei aqui a ponta grossa pra pintar aqui, olha, a chama de amarelo. Você vai fazendo. Eu criei até um pouquinho de amarelo fora, que é luz, né? E vim passando a cor azul na vela. Então, eu fiz sombreadinho com a cor azul, tudo que tá por baixo. Olha, bem clarinho. Você vai dando esse... Dá um volume, né? Toque, que também, no desenho que acompanha a régua, deixa eu pegar aqui, olha. Tá mostrando como que você vai pintar e aonde você vai fazer o sombreado, olha. Vem tudo direitinho, então não tem o que errar. Gente, sem segredos você usar as réguas de pé de Richelieu e, principalmente agora, com o tema de Natal, novidade, lançamento e que você encontra na vitrine do artesanato. São quatro modelos diferentes. Você recebe aí na sua casa, junto com um material pra você produzir. Então, vem aqui as réguas com o passo a passo, as sugestões de montagem, de uso, inclusive do próprio desenho. E tem aí a régua de flor número 2, a flor número 1, tem o sino de Natal e a vela que você viu a Márcia Caires ensinar você hoje a usar. E nesse kit aqui, além do lançamento, da novidade das réguas de pé de Richelieu, ainda vem dois pacotinhos com o decore fixe, que é o termocolante definitivo pra você fazer aí os seus trabalhos que em pé de Richelieu. Ligue agora no 0800-265-55 ou vitrinedoartesanato.com.br. Márcia arrasou, parabéns por esse lançamento. Ainda vamos fazer, com certeza, até o Natal, muitas outras peças, muitas outras sugestões. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Você também, compromisso comigo, hein? Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.